Hoje é dia de abraçar quem primeiro nos abraçou, é o seu colo que nos acolhe, acalenta e alimenta. É por suas mãos que somos conduzidos do primeiro passo ao voo mais alto. É o seu exemplo que nos imprime coragem, força e fé. Obrigado mãe, imagem e presença eterna do amor de Deus. Parabéns a todas as mães. Obrigado.